E aí galera, beleza? Neste vídeo aqui gostaria de mostrar a vocês um console que foi anunciado recentemente, agora no mês de setembro de 2018. Ele já está em pré-venda e as vendas irão iniciar no início do ano que vem, 2019. Esse é um console com uma promessa bem ambiciosa de rodar praticamente vários sistemas retrô, tanto em cartuchos quanto em CDs. Uma coisa assim muito impressionante, algo que eu não tinha visto até hoje, somente videogames que rodavam mais de um tipo de cartucho. E pelo que eu vi, ele vai rodar uns 12 sistemas diferentes, tipo Playstation, Sega 7, PC Engine, Super Nintendo, Mega Drive, 32X. Outra coisa interessante desse console é que ele vai ser modular, ou seja, você pode desencaixar o slot de cartucho. Por exemplo, se você estiver jogando o Super Nintendo e depois quiser jogar Mega Drive, você vai ter que desencaixar o módulo do Super Nintendo e colocar o módulo do Mega Drive. Isso faz com que o console seja compatível com vários sistemas sem se tornar um console grande, né? E também isso não afeta a aparência. É muito interessante mesmo. Como vocês podem ver no vídeo aí que está passando de fundo, é um console assim que vai ser muito interessante, que promete bastante. Espero que isso não seja propaganda enganosa, que realmente cumpra o que está prometendo. Como esse console está custando 249 dólares, acredito que ele não virá para o Brasil, quem quiser importar, por menos de R$ 1.500. Porque se for converter diretamente esse valor, vai dar R$ 1.000. E ainda vai ter as taxas de importação, né? Que acho de votações. E eu acredito que juntando tudo, vai ficar na faixa de R$ 1.500. Não sei se irá valer a pena, né? Para quem gosta desse tipo de console, quem tiver com dinheiro sobrando e com disposição para gastar, eu acredito que será um ótimo console. Nos vídeos que eu vi aqui dos gringos, eu pude perceber que eles estão bem empolgados com esse console. Acredito que eles estão também com a pulga atrás da orelha, né? Porque ainda não foi lançado. E gera uma desconfiança. E também tem outro console que está para ser lançado. Eu não sei quando vai ser lançado, mas está aqui o da Atari. O Atari VCS. E esse aqui, pelo que eu estou vendo, a galera está gostando mais, eu acho que é do próprio Atari. E o vídeo era para dar essa notícia para vocês. Espero que tenha gostado. E até a próxima.